Imaginação, fantasia e esperança são um dos ingredientes do Uniluz 2015. Eu estou com a Carolina Barbosa, que é coordenadora da Unisul Companhia de Dança. Carolina, o que o público pode esperar do Uniluz 2015, que já está sendo preparada há bastante tempo por vocês, né? Muita magia, muita fantasia e a integração dos grupos de dança, de teatro e de música. Uma história lindíssima sobre o Natal, contada através de música, dança e teatro. Envolve a Companhia de Dança da Unisul, a Companhia de Teatro da Unisul, também do Colégio Deon e uns alunos novos que estão ingressando também, né? Sim, nós temos a integração dos grupos da Universidade, Teatro, Música e Dança. E temos também o Grupo Experimental de Dança, que são os pequenininhos, que estão começando agora, e o Colégio Deon. Todos esses trabalhos estão sendo feitos arduamente, com muitos ensaios e muitas reuniões, para que o público realmente seja encantado com as apresentações. Para a gente saber um pouquinho como é que vai ser, a Carolina trouxe a Lívia, que é uma das participantes. Lívia, conte para a gente como é que estão os preparativos aí, quanto tempo de ensaio? Muito tempo de ensaio, muitas preparações. A gente está muito feliz de ter a oportunidade de estar aí, né? E o que o público pode esperar dessa magia, desse encanto que vocês vão trazer? Ah, muitas emoções, com certeza. Será uma apresentação com grandes emoções e muita magia. O Natal é propício a isso, né, Lívia? Sim, muitas esperanças, muita magia e muita mágica. Certo. Ô Carolina, então vou chamar o público, né, para convidar o público de casa para participar do Uniluz, que, pelo que você falou, vai ser um grande evento. Vai, pessoal, saiam de casa nesse domingo, às nove da noite, venham prestigiar essa apresentação que está sendo feita com muito carinho para vocês. Vocês vão se encantar com a história de Natal que nós estamos preparando para contar para vocês. Ok, agradecemos, então, a Carolina, a Lívia, pela participação aqui no Câmera Aberta. O Uniluz, neste ano, será dia 29, que é um domingo, às nove horas da noite, em frente à Catedral de Tubarão. Nós voltamos agora ao estúdio. Obrigado. Obrigado.